Doadores de Órgãos Alô? 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 Doadores de Órgãos, nós doamos órgãos! Excelente! Que bom que estão abertos hoje! Por quê? Eu preciso... de um órgão! Puxa! Alguém precisa de um órgão! Estaremos aí em um minuto! Órgão! Puxa! Música Brinquedos Quem mora aqui deve ser muito divertido mesmo Quem é? Doadores de órgãos entregando o seu órgão Ah, entrem, entrem Puxa, vejam quantos brinquedos Puxa, puxa vida Olá Olá, olá Ah, eu acho que não tem ninguém Bem-vindos, bem-vindos Bem-vindo Trouxemos o órgão Ah, um órgão de tubo, sim Mas claro, muito obrigado Genial Aproveite o órgão Oh, vocês não poderiam ficar É tão tarde E precisam descansar Amanhã poderão brincar com os brinquedos Eu mesmo os fiz Bom Oh, tá bom Claro, por que não? Realmente, por que não? Sim Boa noite Um ventinho frio Mas que história é essa? Ei, o que aconteceu comigo? Ah, o que está acontecendo? Me solta Eu preciso de um órgão Não um órgão musical Mas um órgão vivo Um coração para minha noiva Para que ela ganhe vida Você tem um parafuso subpo? Preparado Por favor, você não pode fazer isso Eu não tive a intenção de ofender Quando disse que tinha um parafuso solto Ajustado Ligar Ele não queria um órgão doado Ele queria que eu doasse os meus órgãos Mas você, Meio, acabou de usá-los Mas você, Meio, acabou de usá-los O pai Tchau! Puxa! Fim da linha! Seus órgãos são meus! Não vai querer os meus órgãos! São muito escorregadios! Oh, mas eu quero! E não apenas os seus! Eu tenho planos pra vocês três! Puxa! Doadores de órgãos Doadores de órgãos? Nós doamos órgãos! São órgãos do tipo musical, não humanos!